Você sente medo assim de alguma coisa? Tem algo que te apavore? Muita gente sofre de alguns medos que são quase que incontroláveis. Mas o que você precisa saber é que esse sentimento é normal. E agora nós vamos mostrar pra você como você pode estar amenizando toda essa situação. Eu preparei uma reportagem especial, olha só. Para algumas pessoas essa situação é vista como frescura. Para outras é algo que a princípio ela não consegue controlar. O que muita gente não sabe é que sentir medo é algo extremamente normal. Até aquelas pessoas mais valentonas do mundo não estão imunes. Isso pode acontecer com animais, objetos, pessoas e até situações. Mas quando isso se torna excessivo é um sinal que algo está errado. É normal sentir medo. O medo é uma das emoções mais básicas do ser humano. E toda emoção ela tem o objetivo de existir. A partir do momento que o medo te traz prejuízos, que ele te traz dificuldades de você lidar no seu dia, que ele se trata, permanece na sua vida, te trazendo esses prejuízos por mais de seis meses, por um tempo. Tem que ser observado esse tempo, os prejuízos que causa, né? Então ele passa do conceito que a gente chama de normalidade. Você tem algum tipo de medo, Diego? A altura. Você consegue atravessar a passarela de boa? Às vezes dá um medo, sim, mas eu tento controlar um pouco. Dona Inácia, a senhora tem algum tipo de medo? Sim. Qual? De altura. Você consegue atravessar a passarela tranquila? Eu consigo, entendeu? Mais alto eu já fico com medo. Diz uma coisa, barata, aranha, escuro, altura, lugares fechados, você se identifica com algum desses? Não, não tenho, mas ela tem medo de barata. Você tem medo de barata? Barata, qualquer inseto. É nojo, sei lá. De cará tamanho? Sim, principalmente aranha, caranguejeira. E ela não é a única. Eu também sinto medo de alguns animais, como, por exemplo, morcego. Ah, neguinho, aqui que é legal. Ai, tem morcego? Tem. Tem não. Tem sim. Lá está de molho, ó. Aonde? Ali, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Ai, meu Deus, eu vou entender, mano. Deixa eu passar ali pra mim, passar ali, não. Passa por ali, ó. Ai, tem morcego, não tem não. Tem lá, neguinho. Passa aqui, ó. É, passa. Mas eu consegui superar. O que a gente não faz por uma reportagem, né? A companhia de alguns visitantes ali em cima, que são morcegos. Um dos mais comuns é o medo de altura. Tem gente que não consegue atravessar uma simples passarela como essa. É o caso da jornalista Ada Lima. Ela tem outros medos, mas esse medo acompanha há bastante tempo, né, Ada? Verdade. Já acho que desde quando eu comecei a ter entendimento que eu lembro que eu tenho medo de altura e de outros medos também. E é algo bem complicado porque me limita bastante a fazer certas coisas, né? Até quando eu viajo também, eu fico limitada pra conhecer atrações dos locais por conta desse medo de altura. Eu estou aqui nessa passarela, mas eu estou me tremendo. Mas estamos aqui. Gente, a situação é tão séria que mesmo antes da gente pisar aqui, na passarela, na estrutura da passarela, ela já estava tremendo. Só de imaginar que eu tenho que atravessar a passarela ou enfrentar alguma altura, eu já começo a ficar nervosa, me tremer, soar frio. Em shopping também, quando eu vou, tem a parte que tem a beirada, que é na parte do segundo piso, eu só ando no cantinho, se alguém tentar atravessar por mim, assim, pelo lado que tem as lojas, eu já fico nervosa, me tremendo toda, porque eu realmente não consigo. Subir de cada rolante é a mesma coisa, quando chega na altura eu saio correndo. É bem complicado mesmo, me limita bastante, é muito difícil. Esse medo eu já tentei enfrentar, mas eu acho que eu preciso fazer uma terapia, algo assim, pra enfrentar melhor, porque sozinha não dá não conseguir. pras pessoas que convivem com você, elas lidam isso como uma frescura, uma besteira, ou realmente te dão força? Quem já me conhece, minha família, meu esposo, meus pais, minha irmã, eles sabem que não é frescura, porque eles já presenciaram, teve momentos que eu passei muito mal mesmo, de ficar com falta, muita falta de ar, eu acho que foi tipo um ataque de pânico, então eles me dão apoio, eles sabem como que eu sou, eles me ajudam quando, já sabem que eu não ando em certos lugares, e quando eu tenho que andar, eles me ajudam. Mas pra quem não me conhece, ou me conhece há pouco tempo, acha que é frescura, acha que às vezes até é brincadeira. Então, só quando eu tô passando mal mesmo, tão vendo que eu tô bem ruim, é que eles vão entender. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa missão aqui, além de trazer esse assunto pra outras pessoas, e de falar como elas podem lidar com tudo isso, é a gente enfrentar os nossos medos. e aí eu tenho um desafio pra você. A nossa sugestão seria atravessar essa passarela duas vezes. uma eu vou contigo. Tranquilo até aí? Tranquilo. Mais ou menos? Mais ou menos, mas alguém do meu lado eu consigo ir. E a outra seria ir sozinha? Sozinha eu já não garanto. Não garanto. Eu não sei se eu vou conseguir, eu posso travar de novo, e eu tenho medo de passar mal. Passar mal na frente da TV. Mas contigo eu acho que eu consigo. Eu consigo. E eu vou registrar tudo aqui, olha, nessa câmera aqui, a nossa travessia. Eu vou cronometrar quanto tempo a gente vai levar até a outra entrada da passarela. E em seguida, a gente vai tentar fazer esse trajeto sozinha. Caso aconteça alguma coisa, eu apareço e interfiro na situação. Tá bom? Tá, ok. Eu vou olhar pra baixo, que é melhor. Tô olhando pra baixo, é melhor. Peraí, calma aqui. Peraí, peraí. É porque os carros, eles passando assim, na minha visão, aí começa a me dar tontura. Ah, entendi. Porque eles passam aqui por baixo, né? Pois é, eu acho que eu não vou conseguir atravessar sozinha. Porque eu tô nervosa contigo. Peraí, calma aí, que eu fiquei tão. É porque eu olhei pra baixo. Peraí, peraí, rapidinho. Tá. Ai, meu Deus. Vai, peraí. Vamos andar rápido aí. Andar rápido? Não, é porque eu tô, eu fiquei tonta. Eu fiquei bem tonta. Peraí, erra. Aí? É, erra. Rapidão. Gente, chegamos do outro lado da passarela. Nós demoramos um minuto e treze segundos. Jair, mostra aqui a mão dela, como é que ela tá tremendo. Só de atravessar comigo. Olha só. Eu deixei o tempo aí com ela, pra ver quanto tempo a gente levaria pra chegar no outro lado. Ada, me diz uma coisa, você acha que você vai conseguir fazer esse trajeto sozinha? Eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu já tô, eu tô muito nervosa e eu tô sentindo que minha respiração tá começando a ficar ofegante. Então, se eu tentar, eu acho que eu vou passar mal e vai ser, vai ser complicado. O melhor é a gente não tentar. Eu não quero nem tentar. Eu posso não tentar. Dois metros, você acha que você não consegue até aquela marcação ali? Sozinha? E depois volta? Eu acho que é assim. Eu vou e tu me pega. Tá. Porque pra eu dar o giro de voltar, a minha cabeça roda. Porque, como eu te falei, os caminhos passando aqui estão me dando muita tontura. Tá. Então, a gente vai tentar agora andar dois metros, ela fazer esse trajeto curto sozinha. e aí, a qualquer momento, eu entro pra buscá-la. Peraí, peraí, que tem pessoas passando, aí eu acho que eu vou atrapalhar elas. Tá. Peraí que eu vou mais. Eu tô intensa. Peraí que eu vou... Eu tenho que... Tá? Vai conseguir? Vou lá. Peraí. Peraí que eu tô querendo coragem. Já. Vem cá. Não dá. Peraí. Não dá, Nájia. Não dá. Aqui, eu já consegui andar um pouquinho aqui. É porque eu já tô muito nervosa. Eu acho que se eu fosse de primeira, talvez eu conseguisse andar um pouco mais. Mas eu já tô muito nervosa. Já teve a primeira experiência, né? Aí, aí tá complicado. Eu acho que não dá, Nájia. Mas então a gente consegue atravessar pra pegar o carro? Conseguimos. Contigo. Comigo? É. Porque... Ó, foca naquele edifício lá e a gente segue. É esse exercício que a gente faz na labirintite. A gente foca em algum objeto e segue. Porque se a gente ficar prestando atenção no que tem ao nosso redor, aí não vai dar certo. É porque eu já tô sabendo que eu tô... Que eu tô na altura. Então, aí fica mais difícil, assim, de me concentrar, entendeu? Quando eu vou de primeira, assim, já com alguém do meu lado, eu consigo melhor. Entendi. Mas como a gente já atravessou a primeira vez e eu sei que eu já tô aqui no alto, meu estômago tá doendo de nervosismo. Não, a gente já tá chegando. A gente tá chegando aqui já na base da passarela. Mas, Ada, me conta uma coisa. Além da altura, você tem outros medos, né? Tem. Que tipo de medo? Medo de escuro, medo de lugares fechados, de elevador. Eu ando também quando eu tô com alguém sozinha, é muito complicado. Só se eu for extremamente necessário. Porque eu fico realmente com medo de ficar presa e eu acho que eu iria morrer, não sei. De tanto medo que eu tenho. E eu tenho um medo estranho que eu... Como vocês vão conversar com um psicólogo, não sei se ele pode explicar que é o medo do universo. Talvez do infinito, só de imaginar o universo. Eu não consigo ver imagem de universo, de espaço, de astronauta, vídeos. Porque o ar também... A mesma coisa. Eu começo a ficar tonta, o ar começa a ficar curto. Eu começo a ficar nervosa. Minha mão começa a ficar meio enrijecida, assim, endurecida por conta dos nervos, eu acho. Não sei. Eu não consigo imaginar. Você teve algum trauma, assim, envolvendo essas coisas? Já ficou presa? De altura, eu lembro. Quando eu era criança, uma vez eu fui... Eu morava em cima e tinha um... Umas madeiras que davam pro telhado da casa do... Acho que do meu avô. Minha mãe sempre estendia roupa lá. Eu me lembro... Como eu vi minha mãe estendendo, eu fui tentar. Acho que eu tinha uns sete, oito anos. E eu atravessei as duas madeiras, assim. Eu pisava com uma madeira no pé, outra madeira no outro pé. Como se fosse uma ponte. Isso, uma ponte, só de duas madeiras. E aí, quando eu fui, eu travei. Eu não consegui, porque eu vi que tava alto e eu não conseguia voltar. E não tinha ninguém perto. E a partir dali... Ah, eu não conseguia mais. Eu gostava... Eu me lembro que eu gostava... Eu subia em escada, descia normal, lugares altos. E depois disso, através geral. Medo de altura é apenas um dos mais frequentes. Depois dele, vem o medo de morrer, falar em público, agulha, sangue e escuro. Mas existem aqueles que são menos comum, o que causa uma certa estranheza. Borboleta, né? Pássaros, galinha. Então, isso é o que eu tenho recebido e percebido. E como perder o medo não acontece de um dia pro outro, e muitos pacientes não conseguem lidar com essa situação sozinhos, é necessário ajuda médica. Então, antes de tudo, um processo investigatório, um processo clínico, em parceria com um profissional, né? Pra você entender se há uma origem, se de repente esse medo foi aprendido, se em algum momento foi ensinado esse medo. O medo, ele vem como um alerta. Em algum momento, você pode ter tido uma experiência negativa, e aí o teu cérebro associa que ele precisa te proteger. Então, o medo vem como um processo de proteção. Aqui nesse edifício médico, a gente encontrou o seu Isaú, que já trabalha aqui há cerca de seis anos como porteiro. E ele relatou algumas situações pra gente envolvendo o elevador. Isaú, explica pra gente isso. Olha, muitas das vezes as pessoas chegam aqui, né, traumatizadas de ficarem presas em elevadores, né, de alguns edifícios. E por esse trauma, né, elas têm dificuldade de subir no elevador, né? Então, elas precisam de uma ajuda e a gente dá todo o suporte aqui que é necessário, né? A gente leva a pessoa até o andar, até a unidade for precisa. Agora, o que o senhor já presenciou assim, quando essa pessoa já tem um trauma de elevador? Você já viu gente chorando, tremendo, com falta de ar? Conta pra gente. Sim, sim. Eu já vi gente chorando, tremendo, com falta de ar. Tudo isso aí que você tá falando, eu já presenciei aqui também. Pessoas que se abraçam na pessoa que tá conduzindo ela até o andar, até o local, né? Pessoas mesmo traumatizadas com a situação. E pra você que se identificou com essas situações, aqui vai algumas dicas. Em primeiro lugar, identifique o medo. Busque formas para enfrentá-lo. Tenha autoconfiança. Faça uma ação diferente por dia. E tenha ao redor pessoas positivas que possam lhe ajudar a superar essas situações.